Tudo bom, pessoal? Vamos falar aqui de função. Lembrando da anotação de função. Função y é igual a f de x é uma forma um pouco inadequada para chamar uma função. A gente deve falar y é função de x. Quer dizer que y é a variável que depende de x, enquanto x é chamada variável independente. Bom, função exponencial é aquela cuja a nossa variável independente vai estar no expoente. Então, vocês vão ter, por exemplo, aqui, y é igual a a elevada a x. No lugar de fx, isso significa que y está dependendo de x. Mas antes tem um termo aqui, a. A é uma constante, um número real, que respeita a seguinte regra. É maior que zero e tem que ser diferente de 1 para ser função exponencial. aqui alguns exemplos, 2 elevado a x mais 1 e 1 terço elevado a x. Observe o seguinte, a base aqui é 2, maior que zero, maior que 1. E a base aqui é entre zero e 1 terço. Quando a base, o a é a base, como é maior que 1, a função é crescente. A exponencial tem uma curvatura crescente. E quando a base, corrigindo aqui, foi entre zero e 1, a função é decrescente. Então, aqui a gente pode ter uma função do tipo aqui, 2 elevado a x e essa aqui, 1 meio elevado a x. 1 meio está entre zero e 1. Seguindo aqui, equações exponenciais. São aquelas cujo expoente, a incógnita, que agora não é mais variável não, é incógnita. Não tem o y, as equações não tem o y, só tem o x. E o x, nesse caso, é incógnita. Então, um dos métodos que a gente utiliza bastante é colocar ambos os membros da equação na mesma potência. Ou seja, você tem essa ideia aqui, potências diferentes, mas a base é igual. E se a base é igual, você vai poder igualar os expoentes. Então, aqui nós temos raiz quadrada de 2 elevado a x igual a 64. Então, se eu escolher, eu posso escrever, usando as regras da potência a ação, que 2 está elevado a 1 meio. Transformer raiz em potência de expoente para acionar. Isso aqui está elevado a x. 64, vamos fazer a patoração, né? Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 à sexta. Falta uma coisinha. Posso multiplicar essas duas frações. Ou melhor, esses dois expoentes. 2 elevado a x sobre 2. Igual a 2 elevado a 6. Agora sim, podemos usar essa propriedade. Que é uma propriedade que eu vou ler da seguinte forma. A elevado a x1 é igual a A elevado a x2. Se somente se, x1 foi igual a x2. Então aqui, eu posso fazer o seguinte. Igualar os expoentes. Ou seja, usando essa propriedade. Eu posso igualar os expoentes. Assim eu vou encontrar essa incógnita. Fazendo o produto dos meios pelos extremos. x, x igual a 2 vezes 6, 12. Então 12 satisfaz essa equação. Então a solução é que x igual a 12. Essa daqui tem o 729. Para a gente encontrar. Dá uma olhada aí para a gente. Qual é a potência 3 à sexta, me parece. Vamos fazer o quê? Multiplicar aqui. Usando a propriedade distributiva. 3 elevado a x ao quadrado. Mais x. 729. Temos que fatorar. 729. Ficou 3 à sexta. Você vai fatorar aqui. 729. Ok? Vai encontrar que vai ser 3 à sexta. Pronto. As bases são iguais. Vamos trabalhar aqui com os expoentes. Olha o que aconteceu. Uma equação. No segundo grau. A mais querida das equações. Vamos fazer aqui. Vamos fazer aqui. Usando básica. O A é 1. O B é 1. O C é menos 6. O delta. O delta é B ao quadrado menos 4AC. Então, 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes C que é menos 6. Vai ser 1 mais 24, 25. A de delta é exata. Então, x vai ser menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, x linha ao x1, né? Menos B mais raiz de 25 que é 5. 2 vezes A que é 1. 5 menos 1. 4 sobre 2. 2. A outra raiz. x2. Menos B que é menos 5 agora, né? Raiz de 25. 5. 2 vezes 1 menos 6 sobre 2 menos 3. Então, a solução desse caso, prestem na equação. A equação é o 4 e menos 3 e 2. Ok, pessoal? Tudo bom, pessoal? Vamos usar aqui o WolframAlpha para mostrar aquela equação. Olha aqui o comando. Solve, que é em inglês, né? 3 elevado a x, que é elevado a x menos 1, que é igual a 729. Dou igual. Ela vai me dar a solução, que foi menos 2 e 3. Mas não mostra o passo a passo. Certo? Infelizmente. Como é que eu cheguei aqui? Eu vou lá no Google, coloco o WolframAlpha. Ele vai ter essa tela inicial. Eu escolhi aqui álgebra. Essa primeira coluna é matemática. Álgebra. E ele tem aqui os comandos para resolver equações, polinômios, ok? Então, aqui eu escolhi esse comando. Ele me deu a solução de uma equação do segundo grau. Aqui, inclusive, são raízes imaginárias, complexas. E eu aqui só fiz alterar, né? Alteri, coloquei aqui a minha equação. 3, parênteses, 3 elevado a x. Eu uso aqui o circunflexo. E está, no caso, melhor dizendo, retificando aqui, o x está dentro do parênteses. Aí está elevado, aí eu uso o circunflexo de novo, a x menos 1. E isso tudo foi igual a 729. Dou o Enter ou dou o igual. E ele me dá a solução aqui, processa a solução que nós vimos aqui. Eventualmente, ele também gera o gráfico. Olha aqui o plot. O comportamento daquele gráfico, numa escala até bem elevada, né? Ele faz o gráfico, baseado aqui, num lado. Observe que isso aqui não é uma função, é uma equação. A equação não tem gráfico. Ele faz um gráfico da primeira parte da equação, que é 3 elevado a x, que é elevado a x menos 1. E também da segunda parte, que é uma constante. E faz a interseção das duas. Isso é um método para encontrar raízes também. Quando você divide a função em duas, faz os gráficos. A interseção é a solução. Menos 2 e 3 são as raízes. Chamado de método gráfico. Mas, no caso aqui, nós estamos focando aqui na solução imediata. Lá no GeoGebra, a gente está querendo fazer para vocês, aqui no GeoGebra Classic, mostrar a função. O comportamento da função em termos de crescimento e decrescimento. Dando aqui um zoom, um zoom não, um reset. Vou colocar aqui 2, circunflexo elevado a x. Não foi aqui, vamos de novo, circunflexo x. Aqui a nossa função, o comportamento dela é crescente. O domínio é r e a imagem, que são os valores de x, são r asterisco mais, que é positivo. Nós temos também que mostrar a vocês aqui. E se tivermos... Lembrando que base maior que 1, crescente. Base entre 0 e 1. Então, vamos botar aqui o 0 e 1. Circunflexo, né, x. Olha aqui esse de vermelho. É uma função decrescente. Olhando da esquerda para a direita, ela está decrescendo. Tá bom, pessoal? Então, aqui a gente está analisando as funções em relação à base. Base crescente, ou melhor, função crescente é quando a base é maior que 1. Quando a base é entre 0 e 1, ela é decrescente, que é esse gráfico vermelho. O domínio e a imagem não alteraram, não. É domínio, eu uso todos os valores de x. E a imagem, eu estou usando só os positivos. Nem o 0 eu uso. Não dá 0 essa expressão. Ele fica aqui, assintoticamente, passando no 0. Fechando a nossa análise. E se a base for... Vou apagar esse. E se a base for negativa? Não existe essa função. Não é uma função exponencial. Vou tentar aqui fazer o gráfico. Vou botar menos 2. Circunflexo, x. Vamos lá. Vou botar o parênteses. Esse menos vai estar elevado ao x. Um pouquinho. Menos 2. E agora, circunflexo x. Olha, não gera nem gráfico. O GeoGebra nem faz gráfico quando você tem uma base negativa. Então, a definição exponencial não aceita base menor que 0. Tem que ser maior do que 0. E diferente de 1. Quando a gente coloca 1, a gente já sabe, né? Vai ser uma constante. Olha aqui. Olha, é uma constante. Não tem como ser diferente, né? 1 elevado a qualquer número é ele mesmo. Então, ele vai gerar essa constante aqui, que não tem o comportamento e a função exponencial. Tá bom? Beleza, pessoal? Vamos continuar sempre estudando aí. Grande abraço. Tchau. Tchau.